Música Um dos atletas de judô da Fevale competiu no campeonato brasileiro no último final de semana. Confira agora como foi a preparação do judoka. O atleta de judô da Universidade Fevale, Nathanael Baldiceira, participou do campeonato regional nos dias 9 e 10 deste mês em Curitiba, no Paraná. E nós acompanhamos a preparação e o treinamento do judoka. Então eles fazem uma preparação de vários atletas tentando me preparar. Então essa competição foi muito complicada pelo nível de competição que é, né? Porque abrange todos os melhores atletas do estado e o melhor vai representando o estado. Tem treinos de manhã, de tarde e à noite. Então esses treinos se baseiam em exercícios físicos, né? Alimentação, tem que cuidar muito da alimentação também porque é a pesagem. E a questão à noite é mais a parte prática, né? Onde tem que treinar exercícios de luta e tudo mais. Para o técnico de judô, o atleta sempre foi muito dedicado. Ele treina desde os 6 anos. O professor lembra com carinho que Nathanael foi o primeiro aluno a conquistar a faixa preta. Ele se empenhou sempre ao máximo em tudo, desde que ele começou a ajudar comigo com 4 anos e meio, né? E ele já está agora há 18 anos comigo. Há 19 anos que vai fazer esse ano. E ele sempre, no começo, até ele queria existir, eu sempre senti bem ele. Mas ele sempre põe um gringo empenhado e eu sempre dei força para ele porque ele era receptivo. Ele aceitava as coisas que eu falava para ele e ele queria chegar onde chegou até hoje. Com tantas conquistas, o atleta serve de inspiração para os outros judocas. Principalmente aqui para os meus é um incentivo, né? Ele é meu ponto de referência porque ele foi meu primeiro. Eu formei já mais faixa preta, mas assim que começou comigo desde criança, comigo, faixa branca, eu fui meu primeiro. Ele já é faixa preta Nidã, porque quando atinge na faixa preta é primeiro grau. Ele já é segundo grau e sempre eu boto ele como referência. Para o atleta, não importa a colocação. O que vale mesmo é sua dedicação e empenho, pois cada luta é um novo desafio. A FEVALI realiza entre os dias 26 e 29 de abril o ciclo de palestras, dispositivos para a geração de energias renováveis. O evento serve para disseminar inovações da área de energia solar, eólica e biomassa. As palestras são gratuitas e acontecem no auditório do Prédio Branco. Outras informações você confere no site fevale.br barra cursos e eventos. E a Universidade FEVALI sediou nos dias 14 e 15 de abril o 20º Congresso Brasileiro de Educação Infantil. O evento é promovido pela Organização Mundial da Educação Pré-Escolar, a UMEP, e a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. O Congresso fez parte da Semana da Educação Infantil, promovida pela Secretaria de Educação do Município. O evento aconteceu no Campus 2 da Universidade FEVALI e teve como tema brincadeiras e interações. Essa abordagem ressalta a importância do brincar no desenvolvimento das fases iniciais. Eixos, em especial a temática dos tempos e espaços e o brincar, que estão pautados já nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então o Congresso foi pensado em especial com esses temas. As diversas atividades foram voltadas para professores de educação infantil, estudantes e profissionais da área. O primeiro dia ele acontece todo no Teatro FEVALI, com mesas redondas que vão estar discutindo alguns temas. E amanhã vai ter apresentação de banners no horário do intervalo. E vão acontecer de manhã e de tarde alguns eixos distribuídos nos auditórios. Além de proporcionar conhecimento e trazer novidades para os participantes, o evento deixa dois importantes marcos para as crianças. Um deles é a criação da Semana Municipal do Brincar. Então dois deles estão sendo apresentados nesse Congresso. Hoje pela manhã nós já anunciamos a Semana Municipal do Brincar, um projeto de lei que nós escrevemos. O segundo legado vai ser apresentado hoje à tarde, que é, estamos chamando de uma intervenção criança na Praça Central da cidade. E essa obra, feita pelas crianças, então com a participação das crianças, das mãozinhas delas, também das mãos dos adolescentes, ela vai ser instalada numa praça central, que a gente já está fazendo todo o movimento de instalação dessa obra de arte, onde a gente possa também fazer com que essa praça seja uma referência. Esse especialista em educação infantil avalia o progresso do Brasil em relação ao ensino das fases iniciais. O Brasil fez um progresso extraordinário na educação infantil nos últimos 20 anos, eu diria, e mais aceleradamente entre nos anos mais recentes. E isso se deve a um conjunto de fatores. Primeiro, o crescimento da consciência social. Nós temos uma noção hoje, na sociedade, nas famílias, de que a criança aprende desde que nasce. E nos últimos anos houve um voltar-se da academia, da universidade, dos ambientes de pesquisa, para conhecer melhor a infância, como é que ela se desenvolve, quais são as suas condições de vida, e o que atrapalha a formação do ser humano. Um terceiro fator, que eu diria, é o avanço da ciência. Então, finalmente, nós temos um avanço na legislação, que começou em 1988, com a Constituição Federal, que colocou na Constituição o direito da criança à educação a partir do nascimento. Novo Hamburgo é um exemplo deste avanço. A cidade atende mais de 6.300 estudantes de 0 aos 5 anos de idade. E neste ano, ampliou o número de vagas para atender a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que tornou obrigatória a matrícula de crianças a partir dos 4 anos de idade. Acho que é um dos municípios do estado que tem mais escolas de educação infantil inauguradas. Tivemos a oportunidade de inaugurar uma essa semana e investindo na ampliação, garantindo a vaga da faixa etária 4 e 5. Isso requer mais recurso, mais recurso humano, ampliação tendo as salas de aula, investindo também na qualificação dos profissionais. Para nós, em primeiro lugar, representa a realização de um sonho, é a legitimidade, o fortalecimento de um trabalho que Novo Hamburgo vem fazendo numa trajetória durante já algum tempo, mas que ela vem se fortalecendo e nesses últimos 4 anos a gente vem vivendo essa infância com mais força, com mais potência. Então é um momento bem importante, acho que marca o trabalho que é feito aqui na Rede Municipal de Novo Hamburgo. Fabiele é professora da Rede Municipal de Novo Hamburgo e espera que o evento amplie seus conhecimentos e apresente novidades. Eu espero que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos, que haja bastante novidades, bastante sugestões, porque como a nossa escola está trabalhando com a documentação pedagógica, espero aprender bastante em relação a esse tema, que nós já viemos estudando há bastante tempo na escola. Além de palestras com especialistas e a troca de experiências entre os educadores, o evento trouxe algumas novidades na área. Uma delas é o aplicativo Diário Escola, criado por três especialistas de tecnologia da informação que queriam estar mais presentes na rotina escolar dos filhos. O aplicativo foi lançado em dezembro do ano passado e já está sendo usado por algumas instituições. Tem toda a vida escolar da criança. Nós somos um aplicativo para escolas de ensino das séries infantis, então as professores vão colocar ali a presença da criança quando ela chegou efetivamente no colégio, o horário que a criança chegou e a alimentação, como é que foi, como é que se alimentou, se ela repetiu, se ela não repetiu, como é que foi a higiene. No Brasil inteiro nós temos 36 escolas já, fechadas, porque a gente ainda está fechando outras escolas, mas são 36 escolas e nós começamos em dezembro do ano passado. Além de receber notícias dos filhos, os pais também conseguem se comunicar com as professoras, facilitando assim a troca de informações. O pai comunica direto com a professora e a professora é que vai dizer o que está acontecendo. A professora vai enviar fotos dos alunos das atividades, também a professora pode marcar as reuniões e o pai e a mãe vão dizer se vão ou se não vão e se é legal para a logística da escola. O Diário Escola é gratuito para os pais. Apenas a escola paga para implementar o aplicativo em seu sistema. Para a direção é o controle, a flexibilidade, porque ela vai criar agenda e vai ter o controle. Para a professora é a assertividade de fazer as coisas corretas e ir mais rápido do que uma agenda, do que empilhar 15 agendas e fazer na ponta do dedo. E para os pais é a presença sempre, porque ele vai saber o que de fato está acontecendo com o seu filho. Sempre. No último dia 15 aconteceu o 20º Festidança e o 5º Festival Artístico para os alunos da Educação Básica da FEVAL. Confira a reportagem de Carolina Stout. A cerimônia de lançamento dos eventos contou com a apresentação do coreógrafo da Entus Companhia e Dança. Este ano, a temática abordada será Ritmos, Sons e Movimentos do Mundo. Então faz-se necessário que o tema seja um tema abrangente para que dê conta dessa diversidade de alunos, de idades, de interesses. Alunos da Educação Infantil, a última etapa do ensino médio, vão participar das apresentações. Paralelo ao Festidança, acontece o Festival Artístico, que amplia a abordagem do evento. Ele agora criou uma outra partezinha que fala no Festival Artístico também. Então quer dizer que agora não é só dança, né? Tem a música, tem o teatro, então todas as artes envolvidas num só momento que os alunos têm a oportunidade de estar apresentando aquilo que eles gostam. Uma coisa que eu acho importantíssima na dança, a dança trabalha as pessoas, como elas são e como elas devem ser. Então assim, cada pessoa tem o seu ritmo. O Festidança acontece no dia 14 de julho no Teatro FEVAL. E pelo fato de ser o vigésimo Festidança e o quinto Festival Artístico, acho que já mostra o sucesso que é o evento. E a cada ano nós lotamos o Teatro FEVAL e isso para nós é motivo de muito orgulho. E é sempre já uma atividade muito esperada por toda a comunidade escolar. O amor é maior do que tudo, de todos, até a dor se vai, quando olhar é natural, sonhei, sonhei. O FEVAL e no ar fica por aqui. Participe da nossa programação, curta a nossa fanpage no Facebook e nos assista também no YouTube. Até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!